Uma coisa chamada tipos de ações, existem tipos de ações, né? E eu vou mostrar pra vocês quais são esses tipos. Vamos no bom e velho aqui. Not, bloco de not, notepad. ON, PN, Unit. Todo mundo conhece isso aqui? Você que tá me ouvindo, você conhece? Então, ação ON, turma, é ação ordinária. Ordinária, ON, ordinária, PN, preferencial e Unit é Unit mesmo, tá? Geralmente, turma, quando você vê uma ação, por exemplo, Petri 4, códigos com final 4, tá, turma? Aí a gente já tá entrando até em outro assunto. Mas vamos deixar já aqui, ó, códigos de ação, né? Códigos de ação. Petri 4. Alguém vai falar, quiser dar dicas de nome assim, Itube 4, que é a ação do Itaú, né? É, vamos lá, Petri 4 e Tube 4, BBDC 4, ação do Bradesco, né? Quando você ouvir falar dessa sigla, você já vai saber do que se trata. BBDC 4. Isso aqui, quando termina com final 4, mas geralmente, não lembro de nenhum outro caso com final 4, mas o que a Bolsa faz? Ela classifica as ações preferenciais com o código, esse final 4 aqui, tá? Então, quando você vê agora uma ação Petr 4, você vai saber, opa, opa pai, opa mãe, aprendi que isso aqui é porque a ação é preferencial, tá? Já já eu vou falar o que é esse preferencial. Preferencial do quê? Tem preferência no quê? Vamos falar já já. Entra aí, que estamos chegando lá. Aí você tem as ações, os códigos das ações. Então, aqui, ó, final 4, né? Vamos colocar aqui, final 4, certo? Final 4. E aí a gente tem também, turma, as ações com final. Vou deixar aqui para facilitar a minha vida. Eu aqui, o gráfico aqui, está tudo aqui, todo mundo junto. As ações com final ordinária tem final 3, tá? Final 3, né? E geralmente as units tem final 11. Final 11. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, turma. Por exemplo, ó, já falamos de código do Petr 4, Tube 4, BBDC 4. Agora vamos falar dos códigos de algumas ações preferenciais. São, desculpa, ordinárias, né? B3 SA3. Tem uma ação que abriu IPO. Abriu capital IPO. Eu vou falar também daqui a pouco de IPO. Não está aqui, mas eu vou falar para explicar para vocês o que é o tal do IPO. Que é Espaço Laser. É Spa 3, né? E BBAS 3. Vamos colocar aqui também. Essas aqui são o quê, turma? Empresas que são ordinárias, tá? Ordinária geralmente vai ter o final 3. Quando você vê uma empresa, exceto a B3, que é a ação da própria bolsa, tá? Turma, a B3 é a própria bolsa. Exceto a B3 sempre vai ser essa sequência. Quatro letras e um número, tá? A ação vai ter sempre essa pegada, né? Então, PTR, quatro. Itube, quatro. BBDC, quatro. Geralmente são nomes que lembram a empresa, né? BBDC, Banco Bradesco, né? Itube, Itaúni Banco, Petri, Petrobras. Agora, você tem algumas que brincam um pouco, né? Tipo o Rente 3, né? Que é a localiza, Rente Aluguel, né? Bife 3, que é Minerva. Acho que é Minerva, né? Bife 3. Minerva, isso mesmo. Tá? Pô? Tem um branco. Quer dizer, então, o que eu sei por enquanto? Código, final 4. Geralmente é preferencial. Final 3, geralmente, é ordinária. Você vai digitar na plataforma. Quando você digitar lá, Petri, quatro, P-E-T-R-4, ele já vai aparecer todos os dados referentes a essa empresa. Qual o preço que ela tá, né? Qual a oscilação que ela tá no dia, qual foi a máxima daquele dia, o máximo que ela chegou, a mínima, tá? Todas as informações. E, por fim, turma, existem as Units, né? Que geralmente vão ter código 11. Agora, preciso lembrar de uma Unit, mas eu lembro de uma aqui que é Sambi 11, do Banco Inter, tá? Bind 11, por aí vai. Tem uma porrada de 11 aí, tá? Então, o que que é esse tal do ordinária, preferencial e Unit? Turma, é o seguinte. Ação ordinária tem voto em Assembleia, tá? Tem voto em Assembleia. Vou reduzir o nome. Voto em Assembleia. Preferencial tem preferência no pagamento de dividendos. E Unit, geralmente, é um pacote. É uma cesta, né? Onde tem um pouco de ON, tem um pouco de ordinária e tem um pouco de preferencial. Beleza, gente? Então, ó, veja bem. Ordinária, final 3. Anota aí no caderninho. Ordinária, final 3. Geralmente, tem voto em Assembleia. PN, preferencial, final 4. Preferência no recebimento de dividendos. Bonificações. Né? O dividendo é uma bonificação. A parte do lucro que é distribuída para os acionistas, tá? Então, de quebra, você já aprendeu o que é dividendo hoje. E Unit, pacote de ação que envolve um pacotão que tem tanto ações ON quanto ações PN. Fabricio, quantas de cada uma? Depende, tá? Depende. Depende da empresa, né? Mas isso você consegue, você der uma agulgada lá. Sambi 11. Como que ela é composta? Aí você vai achar. Ah, são 3 ON. Isso você acha facinho, tá? Existem outras classes de ativos. PNA, PNB, por exemplo. Que aí vai depender do estatuto da empresa. Por que que ela é PNA, por que que ela é PNB. Às vezes a empresa está querendo se tornar uma coisa que a gente vai falar lá na frente também. Que é um nível de governança corporativa mais alto, né? Se ela quiser ser do novo mercado, ela quer ser a bambambam da bolsa. Tem uma lista das empresas que obedecem várias coisas. Elas são as bambambam. Tá? Essas bambambam da bolsa, elas têm que ter...